Pega o marido e junta com esse rato calado aqui Ô Fico, não dá pra levar os palitos ali no chute? Não... Todos os outros outros não tem a bota Deba aí, deba aí Deba aí Uma segunda junta... Ah, que lindo marido! Não, não, não! Vem agora, Felipe! Caralho, eu acho que não dá pra... Quebrou a câmera! Esporte! Minha mulher! Eu sou terrível! Eu sou terrível! Eu sou muito triste, morada! Ô Fico, Meu Deus! E o meu Deus! Eu sou terrível! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Aplausos 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 Se Presidente Aplausos 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 Amém.